Música O presidente do Crest, Oscar Hugo Monteiro Guimarães, apresentou os dados do crescimento dos valores das salas comerciais existentes na capital. A pesquisa realizada aponta uma valorização nos empreendimentos. Em agosto do ano passado, o metro quadrado de salas comerciais estava em torno de R$ 5.589,89. Este ano, o preço mais alto chega a R$ 6.791,07, o que dá um aumento de 8,28%. O valor do metro quadrado mais caro em Goiânia pode chegar a R$ 7.492,13. Mesmo sendo este o valor mais elevado, os espaços são encontrados em menor quantidade. De 341 unidades existentes, apenas 18 ainda estão disponíveis. Dentre as regiões mais valorizadas está o setor oeste, em seguida Jardim Goiás e Alto da Glória. Os setores apresentam o maior valor encontrado, mas não é somente o preço que conta. Esses três setores são os que oferecem uma melhor estrutura para o cliente. A pesquisa é feita verificando a disponibilidade dos imóveis existentes no mercado. Então, o Tepame, ele verifica nas imobiliárias o que tem à venda. É importante verificar isso, porque nós só verificamos o preço dos imóveis que estão à venda, disponíveis para a venda, que ainda não foram utilizados. A região sudoeste de Goiânia é onde é possível encontrar empreendimentos com valor bem menor. Mesmo sendo mais desvalorizada, é na região sudoeste que existem mais quantidades de imóveis para a venda. De 3.822 lançamentos, ainda restam 963 imóveis disponíveis para comercialização. O presidente do Cresce explica que essa é uma boa hora para investir em salas comerciais. Hoje existe uma grande procura e poucas opções. Isso é considerado positivo ou negativo? Olha, para o mercado vendedor, construtor, é muito bom, porque a tendência é o preço subir. Para as pessoas que querem investir, é importante verificar a sua disponibilidade e investir logo, porque a tendência é esses empreendimentos ficando cada vez mais escassos e ficando mais longe. Então é importante verificar isso e já fazer a sua projeção e a sua aquisição. A pesquisa revela ainda que de 14 lançamentos comerciais, com 4.506 unidades, apenas 1.045 ainda estão disponíveis no mercado. Um exemplo é este empreendimento. Com 20 dias lançados, 50% das unidades já foram vendidas. De acordo com o incorporador João Gabriel, a expectativa foi superada. Aqui, eles vão oferecer um empreendimento de alto padrão. Então, nós quando lançamos esse empreendimento, a gente sabia da demanda que teria. Está dentro do esperado e nós estamos agora trabalhando para que os outros 50% a gente consiga vender até o início das obras, que é junho do ano que vem. Ao todo, são 270 unidades. A média do metro quadrado está em torno de 5 mil reais.